Fala, rapaziada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez e nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, primeiramente, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Se gostar do conteúdo do canal, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal Raiz Alvinegra. Deixe o seu like, deixe o seu comentário também, pois seu comentário é importantíssimo aqui para o nosso canal, pois eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. Compartilhe nossos vídeos com seus amigos nos grupos de WhatsApp e Facebook, fazendo com que mais e mais botafoguenses cheguem aqui ao canal Raiz Alvinegra e venham conhecer aqui o nosso trabalho. Galera, no vídeo de hoje nós vamos falar da evolução do meio campo do Botafogo, da evolução do Honda, da evolução do Caio Alexandre e da nossa base também, meu irmão. A nossa base forte que está aí, ó, ajudando o Botafogo nesse ano de 2020. Olha só, ele voltou, hein? A pedidos, ele voltou, meu irmão. Assim que o Mateuzinho soltar a vinheta, eu volto para a gente bater um papo, trocar uma ideia sobre esses assuntos que eu acabei de falar com você aí, meu irmão. Mateuzinho, meu filho, ó, presta atenção, hein, mulher? Solta a vinheta aí, garoto! Voltando aí, rapaziada. Mateuzinho não dormiu, soltou a vinheta na hora certa para a gente bater um papo aí, né, sobre esses assuntos que eu acabei de falar com você. Galera, se você prestar atenção no jogo contra o Esporte, nós tivemos um gol da base do Botafogo. O zagueirão do Esporte cortou a bola que caiu no pé do poçante Juan. O Juan tocou para o Canu. O Canu meteu uma bolaça pelo Caio Alexandre, infiltrando na zaga do Esporte, que encheu o pé 2x0 o Botafogo. E, ó, meu irmão, gol da base alvinegra. Juan, Canu e Caio Alexandre. Base forte do Botafogo. E esses aí são os ingredientes para um sucesso, hein, meu irmão? Experiência. Com juventude, são ingredientes que podem dar muito certo nesse time do Botafogo. Nós temos vários jogadores ali experientes e temos vários jogadores jovens que estão aí para mostrar serviço, correndo atrás do seu espaço, buscando um lugar ao sol. E isso pode ser importantíssimo para a continuidade do sucesso do Botafogo nesse campeonato brasileiro. Galera, é o seguinte, quero saber de você. O que se deve à evolução do Ronda e à evolução do Caio Alexandre nesse meio-campo do Botafogo? Você acha que com a contusão do Bruno Nazário, aí você realmente tem que adiantar o Ronda, porque não tem outro jogador para essa função? A formação ideal do meio-campo foi encontrada? O meio-campo encaixou com a saída do Bruno Nazário? Você acha que foi isso? Porque o Bruno Nazaroni, ele também mudou o esquema. O Paulo Antuori vinha insistindo com o esquema com três zagueiros. Ele tirou esse terceiro zagueiro e colocou o Rafael Foster muito mais como cabeça de área. O Rafael Foster hoje no Botafogo, ele não faz aquele terceiro zagueiro, ele faz o cabeça de área. E ele colocou mais um homem ali pela frente, que é o Juan, mais um homem na frente. Então ele está jogando no 4-3-3 com o Juan e o Salomão Calu, voltando quando o Botafogo perde essa bola. Mas quando o Botafogo está com essa bola no pé, os dois saem para jogar, os dois dão opção para poder o Ronda ou o próprio Caio Alexandre, que estiverem com essa bola no meio-campo ali no pé, poder ter a opção de jogar pelos dois lados. Então, o Bruno Nazário, o Bruno Nazário não, perdão, o Bruno Nazaroni, ele mudou sim o esquema do time. Mas se o Nazário não tivesse se machucado, o Nazário continuaria sendo titular. Será que o time ia ter esse encaixe? Que você pode prestar atenção, que o time encaixou a partir da saída do Bruno Nazário. Coincidência ou não. Pode ser que o time também encaixaria com o Bruno Nazário. Mas se você prestar atenção, contra o Palmeiras, o time já teve uma evolução. Contra o Fluminense, não deu para perceber muito, porque foi muito em cima da hora, mas contra o Palmeiras, o time teve uma boa evolução, tanto que nós fizemos um ótimo primeiro tempo, empurrando o Palmeiras para a defesa do Palmeiras. E no segundo tempo, depois ali dos 15, 20 minutos, deu uma pane no Botafogo. E o Palmeiras veio para cima. E aí foi o jogo que ficou muito perigoso, quase que a gente levou um empate. Graças a Deus, a gente conseguiu segurar o resultado e ganhamos o jogo. Agora, contra o Sport, o time já mudou totalmente. Contra o Sport, nós fizemos um primeiro tempo de almanac, meu irmão. Foi um primeiro tempo muito bom, no qual nós não passamos susto nenhum. Há muito tempo que eu não vejo um primeiro tempo do Botafogo assim. Botafogo se impondo, Botafogo em cima do adversário, Botafogo na casa do adversário, tomando conta das ações, empurrou o Sport para o seu campo, marcou sob pressão lá em cima, teve a oportunidade de sair com 3x0 no placar, porque além dos gols, o Ronda perdeu mais um, o Salomão Calum perdeu outro, o Juan perdeu outro. Entendeu? Então a gente fez um primeiro tempo de almanac e aquele jogo ali seria um jogo muito tranquilo para o Botafogo, se não fosse a besteira do Rafael Foster naquela expulsão. Seria um jogo tranquilo, um jogo no qual a gente não iria sofrer, com certeza. Mas a bobeira do Rafael Foster fez o jogo virar e a gente passou um sufoco sem necessidade nenhuma. Então, teve uma evolução gigantesca desse meio campo. Teve uma evolução gigantesca, principalmente do Caio Alexandre, porque o Ronda já vinha jogando bem. O Ronda já tinha jogado muito bem contra o Vasco, os dois, os três jogos contra o Vasco, o Ronda já tinha jogado muito bem. Mas o Caio Alexandre, a partir de que o Ronda foi adiantado para jogar na função que o Nazário estava fazendo e o Caio Alexandre ganhou aquela liberdade ali mais no meio campo, o Caio Alexandre passou a jogar muito bem. O Caio Alexandre está chegando na área, o Caio Alexandre está chutando para o gol, o Caio Alexandre está fazendo gols. Então essa evolução do time do Botafogo, principalmente no meio campo, se dá muito pela saída do Bruno Nazário. E o Bruno Nazário vai ter que ralar, o Bruno Nazário vai ter que correr atrás, o Bruno Nazário vai ter que se esforçar, porque com certeza ele está vendo dentro de campo a evolução que o time teve. Então ele, para voltar a ser titular, ele vai ter que correr atrás do prejuízo dele. E isso é ótimo para o Botafogo e para o próprio Bruno Nazário, meu irmão. Foi como eu falei hoje no nosso grupo lá no WhatsApp. A competitividade dentro do elenco é muito boa. A briga por posições dentro do elenco é fundamental, porque você não fica com o jogador relaxado, achando que é o dono da posição, como o Bruno Nazário até estava, porque não tinha uma sombra. Você não viu o Bruno Nazário muito preocupado. Às vezes o Bruno Nazário ficava desligado no jogo, o Bruno Nazário some na partida. Eu, na minha opinião, tenho uma opinião de que o Bruno Nazário não é um jogador que consegue manter o mesmo nível de jogo de 90 minutos. Ele joga bem até 45 minutos, 60 minutos, mas depois ele some. Parece que ele cansa, fisicamente pesa e o futebol dele some. Então essa ida dele para o banco de reservas e quando ele voltar de contusão, essa entrada dele possivelmente no segundo tempo, isso vai ajudar muito o Bruno Nazário, porque ele vai começar a se empenhar mais, vai começar a querer brigar para a posição, vai ter que ligar, vai ter que treinar muito e vai ter que jogar muito. Porque não tem mais condições, como eu falei mais cedo, do Bruno Nazário, não do Bruno Nazário, não do Bruno Nazarone, recuar o Ronda para o Nazário entrar no time. Ele não pode fazer isso. Não tem agora. Agora, o Ronda e o Nazário brigam pela mesma posição. Ou é um ou é outro, meu irmão. Você acha isso? Você concorda comigo nessa questão? Que no meio campo do Botafogo ali, agora com o Ronda jogando mais adiantado, na função do Bruno Nazário, você não pode recuar mais o Ronda? O Ronda tem que continuar jogando ali? Olha como o meio campo do Botafogo passou a criar muito mais jogadas. Olha a quantidade de jogadas de gol que o Botafogo está criando com o Ronda. A bola que o Ronda deu para o Salomão Calu contra o Sport no segundo tempo, que o Salomão Calu tinha que entrar chutando tudo, botando aquela bola para dentro e ele foi tentar cruzar. É isso aí que estava faltando ao Botafogo. Aquele último passe ali, de qualidade. Aquele último passe, o capricho no último passe para botar o companheiro em condições de fazer o gol coisas que o Bruno Nazário estava errando. O Bruno Nazário é um ótimo jogador, meu irmão. O Bruno Nazário tem muito talento. Ele joga demais. Ele ajudou muito o Botafogo e ainda vai ajudar muito o Botafogo. Eu concordo com isso. Eu não estou falando aqui que o Bruno Nazário é ruim de bola, não. Ele joga muito. E quem vai ganhar com essa competitividade no meio campo do Botafogo é o próprio Botafogo e o Bruno Lazzarone que vai ter opções para poder trocar o time, para poder mudar o time. Entendeu? O Bruno Nazário agora não vai ficar de lado. O Bruno Nazário não vai ser descartado. Não, 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 não. O Bruno Nazário continua sendo muito importante para esse time do Botafogo e agora muito mais porque ele vai ter que jogar, meu irmão. Ele vai ter que mostrar que ele pode ter condições de ser titular do time do Botafogo. Então ele vai buscar voltar a ser o titular do time. Então isso é importantíssimo para a gente. É importantíssimo para o Botafogo. Entendeu? E o Ronda, meu irmão, é aquilo que todo mundo pedia. A torcida do Botafogo toda pediu. O Ronda tem que jogar mais adiantado. O Ronda tem que jogar mais adiantado. E por um acaso, né? O Bruno Nazário se machucou, infelizmente. Ninguém jamais queria que o jogador se machucasse. Mas infelizmente o Bruno Nazário se machucou. E a boa notícia é que ele já está na academia treinando, não está mais com muleta, não está com nada. Daqui a pouco ele está de volta. A boa notícia é essa. Mas essa questão de botar o Ronda mais adiantado melhorou muito o jogo. Do Caio Alexandre, principalmente. E a entrada do Foster como cabeça de área deu uma segurança a mais ali para que esses dois jogadores tenham liberdade para poder criar as nossas jogadas. É importantíssimo isso, Botafogo. E ainda tem o Eber Bessa que vai chegar, que já chegou, que joga ali nessa posição também do meio campo. Então, o time vai começando a ter opções. O Bruno Nazarone vai começando a ter opções dentro de campo, no banco de reservas, para poder mudar esse time, se caso precisar, durante uma partida. Tem o Kelvin, que a galera não gosta, mas está aí. Vai entrar qualquer hora num jogo desse e a gente vai ver realmente o que é o Kelvin com a camisa do Botafogo. Tomara que ele venha, jogue muito e queime a língua de todo mundo. Queime até a minha língua, que já falei muito mal dele. Então, o Bruno Nazarone começa a ter as peças na mão. Começa a poder ter opções dentro do tabuleiro para poder mudar a jogada, mudar a forma de jogar, ficar mais agressivo ou ficar mais defensivo. E isso é importantíssimo. Como eu sempre falo, competitividade dentro do elenco é muito importante. Guilherme Santos voltando, Cícero sendo reintegrado, você vai ver que o time vai começando a ter um banco de reservas com um pouco mais de qualidade. Com um pouco mais de qualidade. Então, isso é importante para a sequência do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, que é a nossa princesa, né? A gente está de olho nessa Copa do Brasil. E outra coisa, a postura dos jogadores mudaram dentro de campo. Os caras estão jogando com mais raça, estão jogando com mais disposição, estão jogando com mais vontade. Se dá muito pela presença do treinador na beira de campo, gritando, chamando a atenção, sim, mas se dá também pelo fato do Túlio Lustosa ser o nosso gerente de futebol. Com certeza, o Túlio deu uma sacudida nessa rapaziada dentro do vestiário. Com certeza, o Túlio está cobrando essa rapaziada dentro do vestiário. Com certeza, o Túlio está chamando a atenção dessa rapaziada e está falando para essa rapaziada que para vestir essa camisa aqui tem que ter disposição no mínimo. Disposição raça, tem que entrar com faca no dente, sangue nos olhos, meu irmão. Então, houve uma mudança e essa mudança, graças a Deus, foi para melhorar muito o elenco e a situação do jogo do Botafogo também dentro de campo. Valeu, rapaziada. Bom final de terça-feira para você, que o Papai do Céu te acompanhe na sua volta para casa, abençoe a tua vida, te guarde e proteja na sua caminhada e que você seja em casa em paz, em segurança. Grupo do WhatsApp, só botar aqui que quer participar que eu te mando o link. Valeu, rapaziada. Fui, fiquei com Deus. Fui, 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 Fui,